O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. No Resumo Saúde de hoje vamos destacar os nutrientes que o cérebro gosta. O ômega 3 e as vitaminas B, C, D e E. Elas se destacam como protetoras da massa cinzenta diante do processo de envelhecimento. Ômega 3, pescados como o salmão e a sardinha. Vitamina B, carne e cereais. Vitamina C, frutas cítricas. Vitamina D, peixes e laticínios. E a vitamina E, nozes e castanha. Doutora, nutrientes que o nosso cérebro gosta? É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, o nosso organismo, ele necessita de um equilíbrio entre carboidrato, proteína, lipídios, que são as gorduras, vitaminas e minerais. Hoje nós trabalhamos muito com uma forma de reeducação alimentar. Você vai aprender maneiras saudáveis de se alimentar daqui pro resto da sua vida. A gente precisa manter uma frequência alimentar com as quantidades calóricas necessárias durante todo o nosso dia. Frutas e verduras, de uma forma geral, são saudáveis e faz bem pro nosso organismo. Açúcar, frituras, gorduras e doces em geral, é importante evitar o excesso em nosso organismo. Alguns alimentos que o cérebro gosta. Nozes e castanhas são ricas em vitamina E. A gente pode citar algumas frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, ricas em vitamina C. Carnes e cereais ricas em vitamina B. E peixes e laticínios ricas em vitamina D. Além disso, o salmão e a sardinha, o ômega 3, ele favorece o nascimento de neurônios e ele protege aqueles que já existem. Por que é tão necessário esse tipo de alimento? Sim, esses alimentos que foram destacados, eles podem estimular a função do cérebro e aumentar essa capacidade de memorização e raciocínio. Doutora Elisângela Figueiredo, nutricionista, o nosso muito obrigado. Obrigada. Doutora Elisângela Figueiredo, nutricionista, o nosso muito obrigado.